Esse é o melhor bolo de laranja que eu já comi. Para a nossa receita de hoje eu vou acrescentar 3 ovos, 1 xícara de açúcar e eu vou bater esses dois ingredientes muito bem. Esse bolo ele é muito fácil de fazer, rápido, fica delicioso e bem fofinho. Agora que já está bem misturadinho o ovo com açúcar, eu vou acrescentar 200 ml de óleo, 250 de suco de laranja e vou misturar novamente. Agora aqui vou estar acrescentando 2 xícaras de farinha, mas eu vou colocar um pouco e depois eu vou colocar o restante. Vamos misturar até a nossa massa ficar bem lisinha. Ó, vou acrescentar o restante. Ó, nossa massa fica bem lisinha, ó. E agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar levemente até esse fermento se dissolver por completo aqui na nossa massa. Ó, muito fácil de fazer esse bolo, né? E a massa já está pronta. Vou tirar aqui meu fuê, ó. E vamos levar aqui para a nossa forma. Já untada com manteiga e farinha. E vamos despejar toda a nossa massa. Muito fácil de fazer, né? Faz aí já para o seu café da tarde que você vai adorar esse bolo. E vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus de 35 a 40 minutinhos, tá bom? E para a calda do nosso bolo eu vou estar acrescentando aqui na frigideira 1 xícara de açúcar e 1 xícara do suco de laranja. E vamos misturar até esse açúcar se dissolver e eu mostro para vocês o ponto, tá? Dessa calda. Aqui a nossa calda já ferveu, ó. Vou desligar o nosso fogo. Vou estar passando para uma jarrinha para ficar mais fácil de jogar no nosso bolo. E aqui a nossa calda eu vou estar jogando por cima do nosso bolo, ó. Olha como fica maravilhoso esse bolo. Fica bem molhadinho mesmo. E aqui eu vou esperar o nosso bolo sugar, nossa calda, para estar desenformando. Aqui eu já desenformei o nosso bolo, agora eu vou cortar para vocês verem como ele fica bem macio e bem molhadinho. Fica maravilhoso para um café da tarde. Olha só. Muito bom. Bem fofinho.